Eu também acho que vai passar, ou que seja igual, como vai nos Estados Unidos, tem o NFL, o beisebol, o hockey, tudo vende, velho, tudo vende. O NBA, entendeu? E os caras batem pop, não é um domínio. Não, não, não. E eu acho que a luta aqui é porque, é isso, o futebol passa no canal aberto. Sim. Um evento mundial, vai, um evento, ou que seja o futebol brasileiro, porque daí já tem tantos anos, o negócio já é tão grande, que o próprio campeonato estadual já traz audiência. Sim, sim. A luta, ela, cara, agora tá começando a acontecer isso, então quantos anos vão levar? Não vão ser muitos anos, como demorou pra acontecer com outros esportes, por quê? Porque o mundo tá globalizado, internet, hoje todo mundo tem acesso a informação, como você tá falando. Chega muito rápido. Você pode ter um canal hoje. É, chega muito rápido tudo. Chega tudo muito rápido. A informação chega muito rápido. É isso aí. Por isso que o Muay Thai também não é mais unanimidade, é Tailândia. Então, é o que eu falo. Hoje o Muay Thai, falando de Muay Thai, né, irmão? Ele... Tá na hora já dos brasileiros cortarem o cordão umbilical da Tailândia. Que é aquilo que eu falo. Pô, mano, na Tailândia é assim, a gente tem que fazer igual. Não, irmão. Não. A gente tem que começar a pensar do nosso jeito. A regra, beleza, não precisa mudar a regra. Mas algumas coisas do nosso jeito. É o que eu falo. O Muay Thai, na Tailândia, ele é feito pra apostadores. Aqui não tem? Aqui não tem apostador. Pô, aí você vai dizer assim, ah, mas meu tio aposta com o outro vizinho. Mas você não achou, né, irmão? Os caras lá vivem de aposta. É. Aqui você vive de outras coisas. Você trabalha com outra coisa e aposta. Você não vive de aposta. Lá o Muay Thai sobrevive de aposta. Claro, então. Então eu acho que a gente tinha que cortar um pouquinho o cordão umbilical pra poder largar um pouquinho a Tailândia. E quando for pra lá, luta do jeito que os caras querem. Isso, mas a gente acabou de falar aqui, cara. Os maiores ginásios da Tailândia estão se adaptando. Antigamente mulher não lutava. Três rounds, mulher não lutava. Três rounds pro pau fechar. Tá mudando, cara. Porque senão ou eles vão ficar engessados lá sem ganhar dinheiro. E perdendo atleta pro mundo inteiro, pros outros eventos que existem. Ou se adaptam. E o que eles estão fazendo? Se adaptaram. É, tô sentindo. O One, olha o que o One faz, velho. Os caras, pra mim, é o evento mais louco que tem. Mais do que o UFC, mais do que... Eu gosto mais do One que do UFC. Ah, mas sem dúvida. Primeiro lugar que tem muita trocação. Porque tá concentrado muito na Ásia. E a Ásia sempre foi muito forte em trocação. Você viu a Alicia Ellen lá, que é do Ceará, ganhou o cinturão. Dois, né, agora? É, agora é o segundo, né? Ou seja, pô, e a mina... E ela quer o terceiro, né? Eu vi uma entrevista dela, que ela quer o do kickboxing agora. E vai trazer, mano. Ela tem capacidade pra isso. Claro que tem, claro que tem. E é um baita de um show que o cara faz. É, eu acho muito mais interessante do que o UFC. Porque é mais trocação, né? Não tem nada contra o jiu-jitsu, mas não tem o chão. O chão, mano, é pra quem gosta daquilo. É específico. Não, é super eficiente, mas como entretenimento. É específico. O chão, ele é específico. É tipo assim, é o cara do jiu-jitsu que gosta. É o cara do wrestling que gosta. Mas o público leigo... Não, quer ver o pau... Quer ver o pau-touralho. Não quer saber se o cara fez tantos pontos. Se o cara lutou na regra. Ele quer ver o cara... Quer ver inchado. É isso aí. O cara quer ver o cara banguela. O cara quer ver... Boa, mano. Quer ver esse cara banguela no final. Eu quero que ele ganhe, mas eu quero que ele saia todo lascado. Isso, isso. É essa parada, mano. É isso. Não tem... Não é criticar. Tem o que falar em eficiência. O próprio UFC era uma regra e eles mudaram com o tempo. Vê se fica aquela luta amarrada no chão. Não fica mais. Os caras mandam levantar, velho. Porque senão não vende. Se ele ver que não tem finalização, não tem nada no braço, não vai quebrar alguma coisa? Vai demorar muito pra ganhar uma posição, chegar numa posição... Os caras levantam. Manda levantar. E outra coisa, né? O ano eles fazem no mesmo evento Muay Thai de luvinha, kickboxing, Muay Thai tradicional, MMA e até submission. Pô, os caras atacam pra tudo que é lado, meu. E tá fazendo bem. E tá fazendo bem. Tudo que eles estão fazendo, fazendo bem. Você acabou de assistir um corte do Camisa de Força. Pra assistir esse conteúdo completo, basta clicar no primeiro link que tá na descrição ou procurar por Camisa de Força Podcast no YouTube. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral, sob responsabilidade dos partidos políticos. Vou cagar. Vou cagar.